Tô doido aí, e aí se matar nesses objetivos É, tem uma galera que apostou aqui, ó Quem ganhou mais foi o do Gali, que apostou E já estamos, a galera maldita E já vou iniciar os novos, os novos bets A votação aqui pra galera Deixa eu iniciar a votação, tem a galera votando E aí, hashtag, gol favela Hashtag gol favela Ou hashtag golvoid E aí, gente, o que vocês vão votar? Eu queria ver um abatur Faz tempo que eu não vejo, tô sentindo falta Não vejo mais player de abatur também nesse cenário Um abatur nesse mapa é bom pra caramba E eu tô sentindo falta de um abaturzinho, né, Rory? O que você acha? Eu também tô sentindo falta Eu acho ele muito bom Eu acho ele muito bom nesse mapa Porque ele é um global Meu Deus, olha o Leomas O pessoal joga na internet 4G no celular Mora na roça e não tem internet a cabo O que é isso? Como assim? Caraca, velho Ele digitou ali, olha lá, cara Eu não acredito nisso Artanis de racabanido É, como diria um amigo meu Cada um com seus problemas Brincadeira Nossa, ao vivo É, o cara... 23 e 31 da noite Se ele joga com essa internet Tá jogando bem, né Por jogar Na internet do celular, mas Você tá competindo Outra equipe quer que você esteja mal assessorado mesmo Então você tem que saber aí O jeito que você quer competir Às vezes você tá com uma má internet Ou um mau desktop Às vezes é melhor ficar um pouco mais no casual Pra não ter problema Né, no meio de TFs e tal Porque no competitivo, né Realmente dá bastante diferença, né Quando você tem alguns problemas, assim Durante a partida Sim, uma coisa também, no caso Até ressaltar Eu vou puxar a estatística da votação anterior O primeiro jogo foi a hashtag GolFavela ganhou No segundo jogo Quem tava ganhando era a hashtag GolVoid E nesse jogo, por enquanto Quem tá ganhando na hashtag É a Void O pessoal tá montando aqui Tem sete votos pra Void Tá E poucos votos aqui, por enquanto Pro time da Favela É, o pessoal quer ver o circo pegar fogo E eu falei O pessoal da Void Vem jogando todos os torneios abertos Vem tendo bons resultados Conseguiram vencer, né Ser campeão da Storm no B Cup Então eles são um time Que tão aí Participando de tudo E tendo muita experiência Durante esse ano Então Muito brevemente A gente pode ver Até por ter ganho um torneio aberto A gente pode ver eles Na fase de grupos aí da Copa América Sim E eu não acho difícil Sinceramente Não acho nem um pouco difícil Que isso aconteça Porque Cara Eu tô vendo vários times novos Eu tô muito feliz com isso Eu tô muito feliz com isso Porque A gente praticamente A gente praticamente ficou Dois anos Vendo os mesmos times As mesmas caras E estamos Passando pela mudança De jogadores Praticamente pela primeira vez Sim, sim E a gente vê É O Juninho Veio Veio com jogadores Que ele não tá habituado a jogar Ele Ele vem com Com a line up Que Não sei se Acho que ninguém da line up Já tinha jogado com o Juninho Mas Acho que não Eu acho que não também Mas a gente Refrisa Juninho tem muita experiência Tá bastante tempo no cenário Então Ele tem o feeling Ele tem aquele feeling Dentro dos jogos Aí ele pode passar Algum conhecimento Aí pro seu time Eu só acho que ele deveria Se focar mais no suporte Ele não Não tô falando que ele jogou Mal de Jaina Mas ele sempre se destacou Pela função de suporte O Iriel vem fazendo Um bom trabalho Pelo menos de tanque Que a gente viu O derraca dele Foi um bom derraca Então acho que o Juninho Deveria se inquietar um pouco Ali no suporte Que ele faz muito bem Fez um ótimo carazinho Porque ele sair do suporte Acaba Acaba Criando uma falha Pro seu time A falha que ele poderia Tá fazendo a diferença Ali no suporte Então vamos ver Se ele vai vir de suporte Nessa partida Que Já deram Apelar um pouco Pegaram o Ragnar Os Liming Nesse mapa é muito boa Ela pode pocar Uuuu Medif Ah agora eu gostei Agora O Medif mestre O Medif mestre ainda Agora eu gostei Medivão Aí a gente vai ter Vai fechar com chave de ouro Essa série Quero ver como é que vai se Trabalhar esse Medif Os portais Se eles vão pra cima Com esses portais Ou se os portais Vão ser utilizados só Pra dar aquela peidadinha E vazada até F Então Tô curioso Esse Medif aí Acho que vai vir com tudo É Eu tô Tô postando Nesse Medif A galera do chat Aqui ó Cadê quem falou Derenache Colou alguma valida No campeonato Até o momento Não Mas eu queria Muito ver Também Tô bem curioso Tô querendo saber Como é que vai ser Trabalhada a valida No competitivo A gente sabe que na solo Que ela dá um trabalhinho Às vezes Mas Dá pra ser encontrada Muitas falhas nela E vem Um Tirael Muito provavelmente Esse Tirael Vem pra segurar O boss Como rolou Alguns trolls Quem sabe Esse Tirael Vem pra tirar Essa possibilidade de troll Falstad que consegue Roubar boss Muito facilmente Só que Tirael Rouba mais fácil ainda Tem o Holy Ground Usa a santificação E aí fica dentro Lá do templo Realmente não tem O que fazer Não tem como voltar Pro tempo Depois que ele utiliza As duas Tanto a ultimate Quanto a skill Do Holy Ground Pois é Agora vamos ver Temos uma Sônia Sônia com medível Eu vejo uma sinergia Muito boa Ela vai lá Gira, gira, gira Com o escudo Nada acontece com ela E Temos santificação Santificação Pode vir acompanhando O CT Com uma roda punk E aí Não terei Não teria uma resposta Pra rodar punk No caso Assim Eu gosto do Pique da Sônia Eu gosto do Pique da Sônia Com medível E além de ser muito legal Vê o medível Ver o seu portal E saindo o Muradinho Boladão E a Sônia Boladona Dentro do portal Pra bater Todo mundo Ali por trás O problema é o seguinte O time Dos onzes da favela Pegaram Tirar o Tirael E ETC Então eles Com esse Flashpique de Sônia O time da Void Pode ser Muito punido Por esses dois Tanks Então vamos ver Como é que vai ser Eles tem que tomar Muito cuidado Porque Se eles errarem Esse engage Com o portal A punição Vai ser forte Sim Vamos dar uma olhada Já rolou um pause Por enquanto Deixa eu dar o tempo Aqui já pra galera Tá Aliás 23 38 Tava virando Hum Vamos ver Como tá A votação Por enquanto Furi A gente tem 14 votações Agora Temos 80 Aliás Temos 8 pessoas Votando Pra Void 6 pessoas Votando pra Favela Por enquanto A Void Tá ganhando Depois do último jogo Ali o pessoal Virou um pouco Ali de lado Agora 9 pessoas Pra Void Temos 15 pessoas Apostando no momento De 136 Na live Tem uma galera Que tá apostando Forte na Void Vamos ver Como que vai rolar Vamos ver Como que vai rolar Se Se a Void Ou a Dona da Favela Ganha O primeiro jogo Foi a Dona da Favela A galera apostou certo Agora No segundo jogo Também apostaram certo Será Será que é o Chat Que tá De dano Quem ganha É O negócio É o seguinte Com o Mediv Tudo é possível Porém Eu dou um pouco De vantagem Pra comp Dos Dona da Favela Por causa Da resposta Pra essa comp Com o ETC E Tirael Mas vamos ver O jogo tem que ser jogado Dentro do jogo É Super estiloso Que acabou de chegar Da Fashion Week É Agora vamos dar uma olhada Eu esqueci de perguntar Pra ele Qual que era O montaria Não Isso aí Ele ganhou Código na Fashion Week Não é possível Não posso Mas esse aqui é o do Willida Eu tô vendo aqui agora É o do Willida Agora consegui reconhecer Olha só O Ice Foi pra cima Só que o Super Mega Man Tava esperto Dando pra cima Ele É O First Blunt Do time Delandos da Favela Já começou bem Aqui o time Delandos da Favela Pô amigão Pera aí Você utilizou o Fly Na rotação Dá pra ver o circulozinho Você chegando Então Foi muito bem merecido Esse abate aí E já começam a zero Um pouquinho de level Na frente Para os donos da Favela Fica atento Quando você utiliza O Global do Faustade Aparece no chão Dá pra ver você chegando Então vamos tomar Um pouquinho mais de cuidado Tá limpando aqui Já foi uma torre Pode ir a segunda Vamos ver Vai cair a segunda Torre Do Void no caso Uma boa rotação Aqui pra parte Do time Delandos da Favela O Linhares Tá tentando limpar Tá fazendo o que pode Na midlane A Sony Agora tá tentando Fazer esse trabalho Na bot Mas eles estão tendo Um trabalho lá Contra o Ragnaros É o Ragnaros Ele é muito bom Pra segurar E agora a equipe Dos donos da Favela Mostra que não veio De brincadeira Já quebram a fonte E aí Eles vão Eles provavelmente Vão deixar esse forte up Aí Pra não perder Muita XP Não perder aquela XP Que o Easy Vai puxar E aí pode Pode prejudicar Pouco durante o jogo Então Eles vêm na frente Na XP Só que aí Tem que ficar atento Durante a partida Na última partida Eles começaram Eles começaram bem Também E aí depois Eles birocaram Acabaram perdendo a partida Vamos ver se agora Eles mantém Essa diferença Que eles estão criando É Agora olha só Estão dando muito dano Eu estou achando muito rápido Dois minutos de jogo Já praticamente Caiu essa top lane A hora que for Se rodar um tributo Na bot lane E fizer a rotação De mercenário Já vai cair aqui Apesar que está atrasada A rotação de mercenário Ah não A Sony está ligeira O drone já está fazendo E agora vai fazer a rotação Aqui o Juninho Maniac Pra ver se consegue Derrubar essa top lane Se o tributo for na morte A intenção de você Deixar o forte pela metade É forçar o time oponente A ter que defender o easy Ficar preocupado Em defender o easy Pra deixar o forte up E aí quando você Conseguir pegar a maldição Você aí consegue Travar o time oponente Ou a própria maldição Leva o top automaticamente E aí vem o primeiro tributo No top E vai ter bastante desvantagem Para o time da Void Que já está sem fonte Já está sem fonte Para a sorte da Void Aliás Não estão para a sorte Porque já está sem fonte Mas o tributo vem na top lane Eles ainda podem conseguir limpar Esse mercenário Evitando que a top lane caia A Sony está subindo O Medivh também está acompanhando O Ragnaros ali Vai ter uma fight Agora aqui O Medivh já revela O máximo possível A composição do time Da donos da favela Eles vão tentando limpar Esse mercenário Não quer deixar chegar lá na torre O Gima segura no peito As bolas da Liming E olha só Foram para cima do Lemus O Drone vai tentando Atrapalhar Juninho começa o cast Gima foi para cima Agora sim O Aiz vai tomando muito dano Ele não toma a bola Consegue escapar O Linhares vai ser abatido No segundo abate aqui Já vem para o time Da donos da favela Está indo para cima do Drone O Drone vai escapando O Juninho consegue fazer o cast E os mercenários chegam Não cai essa top lane Não cai essa top lane Mas mesmo assim Talvez isso tenha dado bom Para o time da Void Porque olha só Na bot lane Os mercenários ainda conseguiram arrastar E a XP está bem parelha Furi A XP está parelha O Easy conseguiu Fazer o seu trabalho Ele levou a frente Acabou empatando Praticamente nas estruturas Só que Foi mostrado ali no top A falta que faz uma fonte A vantagem do time Dos Onza Favela É que a fonte deles no bot Ainda está up Então se o tributo sair no bot O próximo tributo Eles têm um respaldo ali Conseguem Chegar até a sua fonte ali Para ter um pouco mais de sustento Nessa TF Pois é Já me lembrou Na mid lane O pessoal Da favela Bordoeiros contra Bordoeiros nessa mid Vamos ver quem vai conseguir Limpar isso aqui No tributo aparecer Ele vai aparecer A qualquer momento Aí ele pode aparecer Lembrando que o segundo tributo Ele pode aparecer Em qualquer lugar do mapa Ele não tem uma sequência lógica E não sei como vai ser A bot lane A gente vê Uma opção aí Do Ragnaros De não pegar O time de destacar no 4 Eu prefiro Sempre pegar ele Independente da build Que você fizer Mas ele optou Por esse slow Muito provavelmente Para dar o slow Junto com o ETC Dar o slow no ETC Para ele engajar Ter um bom engage E olha a troca de farpas ali Troca de farpas Os mega mais um Vai saindo O drone Acaba sendo atingido Pela bola Ali Acabam Bem Eles são Eles são Tankers Guerreiros No caso Então eles vão se recuperar Rápido Essa bola Mas fica o segundo tributo Para o pessoal Da favela E o Ragnaros Já está lá na bot lane Junto com o Medivh Vamos ver se o Medivh Já está Estatou bem No Furi Não Começou a estacar Agora O Ragnaros Já está um pouquinho Mais para a metade Das stacks E Daqui a pouco O problema do Medivh É quando ele estaca o 7 Quando ele estaca o 7 Ah Como ele dá dano Sim Quando ele estaca Realmente É muito dano Fica bem complicada A situação E Eu achei que O Ragnaros Poderia ter vindo Com o time de estacar Mesmo Ficar um pouco Mais Mais tanque Digamos assim E a Ragnaros Olha só Que engraçado Ela veio com o build Do Q Não é tão Tão ruim Nesse mapa Vinha com o build Do Q Eu acreditava Que ela ia vir Com o blink Mesmo Para tentar ter um peel Contra a equipe Da Void Que veio com o Medivh Mas ela vem Com a build Do missal Mesmo Para tentar Estourar Quem for o foco Deles Também achei Eu também achei Ainda mais Porque tinha O Medivh Poderia dar A proteção necessária Aliás Desculpa O Eril Poderia dar A proteção necessária Piu Indo para cima Olha só Foi para cima O Juninho Ali O Guimarron Está no meio De tudo O Molo Pode ser abatido A qualquer momento Ele toma As sulfuras na cabeça O Juninho Toma Boliblock Ele vai ser abatido Não foi abatido Foi abatido Sim O Aiz Vamos ver se o Aiz Vai conseguir sair Por enquanto Ele não saiu E vai se falecer Nessa top Agora nessa briga O tributo vai vir Para o time E aí Donos da Favela Vamos pegar esse tributo Ou não Agora sim Vai vir o tributo Para o time Dos Donos da Favela Enquanto isso Na volta de lane Caiu O forte Da Donos da Favela Só que eles podem levar Toda essa mid lane Eles podem vir Nessa mid lane Uma fight meio Confusa Ali né Um body block O Juninho Tomou o body block Não conseguiu Entrar na certificação E a roda punk Foi entrada Com um artelão Sulfuras na cabeça A Gansht Não conseguiu Proteger o Malfurion Mas protegeu O Guimarro Guimarro O Linhares Conseguiu sair Com pouquíssima vida Se eu fosse ele Ele não ia lá no meio Não Ele está quase Full stack E o É muito chato Medir Pegar novamente Essas stacks Depois do level 7 Então Ele é o Que menos pode morrer Do time Da Void É O Guimar Errou o martelo Ali E por não ter se parado E tocando uma guitarrinha Ele poderia ter acertado O stun Talvez até Não morreria Ali Os alvos Da equipe Dos Anjos da Favela Que Já pegou a maldição E vem abusando Pegou o mid Vai pro bot Já pegou o top Automaticamente Como eu falei Os minions Mesmo Levam O top Quando você Deixa pela metade E parece que vai ter Uma troca de boss Parece que cada time Vai fazer o seu boss Só que isso Ainda gera vantagem Pro time dos Anjos da Favela Então Primeiro time Pegou a pegar maldição Nesse mapa Acaba Saindo na frente Aí na partida É Olha lá O drone Agora já vem levando Esse boss O time da Void Tá acabando ainda O boss O time da Anjos da Favela Só que Esse boss aqui Da Anjos da Favela Já vai pegar Aqui Esse forte Que tá quase caindo Enquanto ainda O da Void Vai levar As primeiras torres É Mas eles O que que eles vão fazer agora Eles vão ignorar O boss lá no top Tá com as duas estruturas Up Então não importa né O boss vai acabar Sendo parado nas estruturas Eles vão puxar Junto com o boss aqui Já pra tentar Abrir pelo menos A porteira ali Da Bastilha Eles podem Eles podem Abrir essa porteira sim Vamos dar uma olhada De novo nas stacks Ainda não estacou Agora sim O Ragnaros Conseguiu fazer stack Mas ainda não tem As stacks no Medivh Medivh tem que ficar Bem cauteloso Vem um boss Quase boa ainda Nessa bot dele Linhares vai fazendo Trabalho pra dar o poke Vamos ver como que vai Trabalhar ainda O time da Void É E a equipe da Void Tá sem level 13 ainda Então tá sendo gerado Aquele efeito bola de neve Que é bem complicado De responder nesse mapa É difícil responder Com talento atrás Quando você tá Jogando nesse mapa aqui Tomou boss Tomou curse Então agora Eles vão ter que fazer Um soco de XP Mesmo com as linhas avançadas Vão ter que empurrar Um pouco esse bot Pegar os mercenários Ali do gigante De cerco Pra tentar Pegar esse level 13 Pra contestar aí Os próximos objetivos Senão eles vão acabar Tomando um belo De um atraso aí Nesse meio de partida Eles não podem Tomar esse atraso agora A Void Tá numa situação Delicada Eles podem ainda Conseguir avançar Ganhar esse jogo Mas tá um pouquinho Difícil pra eles O tributo É dado na top lane Por enquanto Nesse jogo Não pegou nenhum tributo O time da Void Enquanto já conseguiu Uma maldição inteira O time da Lanz Donos da favela Já tá bem posicionado O Eriel Já tá fazendo Sua front line Ragnaros tá chegando ainda O time agora Vem chegando O time da Void Mas é tarde demais Porque esse tributo Já foi pego Não adiantou Primeiro tributo Já vem aqui Pro time da Donos da favela Aliás O quarto tributo Do mapa O drone Vamos ver O que ele vai tentar Ele tentou pegar O Ragnaros Deu o Hulk Ali Acabou saindo Deu o Hulk Não desculpa Deu o Greypool É o Greypool Dela Eu tô sentindo Uma certa dificuldade Do time da Void De jogar nesse mapa Agora Era a hora Perfeita Pra eles irem fightar Desesperadamente Mesmo 3 contra 14 Mesmo talento Tava tudo igual Ali Aproveitar A saída do objetivo Chegar cedo Ali E fazer uma TF Pra tentar Virar essa partida E olha o engage 4 contra 3 No top É Fô Linhares pode utilizar O portal O drone Não recebeu Essa resposta Vai ser abatido O drone Já caiu O sétimo abate Ali Pro time Da Donos Da Favela O drone Não confiou No Mediv Dele Puri O drone Poderia ter escapado É Estamos aqui Na Copa do Mundo No Brasil Brasil Alemanha 7x1 E Já vem aí O tributo Segundo tributo Dessa Pode vir A segunda maldição Também Além Do talento Na frente 16 contra 14 2 leves Agora vai complicar Bastante Para o time da Void Para conseguir vir Essa partida Uma coisa que eu não gostei Foi o talento do 13 Do Mediv Ele acabou pegando A redução da recarga Do portal Ele poderia ter Pegado o alcance Mesmo tão longe Assim Ele teria salvo A Sony Ali naquela top lane Sim Se ele tivesse Pegado o alcance Seria melhor Assim Nesse mapa O alcance é muito bom Você consegue utilizar Ele de várias formas Diferentes Então Eu acho que vai fazer Falta sem esse alcance A gente vê a rotação Aí Do time Dos anos da favela Aí Para tentar pegar Alguém fora de posição Mas aí o drone Já revela eles Aí E aí A tática já era Fora pombinha ali No top O da Atena ali Como é que é O cara que fica no helicóptero É o Comandante Adalto Comandante Adalto Ali já está Lá visualizando A marginalidade Do curso de rolo Sim A galera está perguntando Aqui Sobre Tem uma galera do chat Que não manja Desse questão de ordens De portal Furi Convidar a galera Novamente Eu e o Furi Temos canal de Youtube Inclusive No meu canal de Youtube Está um tutorial Como você Pode Ter uma noção De onde vai Vir espamado Os tributos Desse mapa Tem lá um Videozinho Explicando bem isso Então Entre no canal do Youtube Meio do Furi Para poder Justamente Verificar Conhecer Essa parte Olha só O Super Mega Mason Tomando dano Ali Mas ele está fazendo Toda a linha de frente Que é para o time dele Pegar O drone O drone Foi para cima Está nem aí Com a vida Está girando O bom peão Do baú Olha só O Super Mega Mason Fica Só no sagrado Desce Muito O drone Do mania Aqui para cima Do moradinho Consegue Abate Para se mandar Soteio também Linhares já está Estacado Pode morrer Agora Linhares Está tranquilo Mas ele não quer Morrer não Solta aquele Portal para sair Portal defensivo O Faustade Abatido na top lane Pelo E o system E Furi É a segunda Maldição Do time Dada nos Da favela Nesse mapa É assim Como eu falei Eu gostei Do pique de medível Ele foi muito bom Porém Assim a situação Da Sônia Ficou um pouco Complicada ali Teve a santificação Deixou a Sônia Vendida Ainda teve Depois a roda punk Que aí foi Para finalizar ela Lembrando que ela Tomou a roda punk Acabou o giro Acabou o peão Do baú Vai para casa Talvez vai Programar uma tentação E aí acaba Tomando aí A kill E aí Tomou uma audição Que agora É só correr para trás As três Os três Bastilhas Aí talvez E aí deixar o jogo Mais complicado Ainda para o time Da Void Que nem pegou 16 ainda Pois é Vamos ver Eu estou achando Um pouco Eu estou sentindo A falta da Polybomba Eu estou sentindo A falta da Leyline Olha só Muito bom Para o pessoal Para o pessoal Da Donos da Favela Morreu todo mundo Só que eles levaram A Botlane A Toplane Caiu E a Midlane Está com pouquíssima vida Eu tive a impressão Que o Super Mega Mason Ele fez de propósito Ele voltou de propósito Para desmontar o pessoal E não deixar eles Defenderem o Bot e o Top Lembrando que o Bot e o Top São rotas que tem boss Então qualquer boss aí Que for feito Para a equipe Dos donos da Favela Vai direto Para o Núcleo E é a possibilidade de GG Aí para responder isso Ótima votação Do time da Void Eles vão tentar fazer o boss Só que eu acho Que vai ter roubada E eu estou achando Que vai ter roubada Vamos ver Olha só O Eriu chegou ali O solo sagrado é dado Ele acabou não errando Não conseguiu Não fez o suficiente E olha só Aí se consegue Mandar todo mundo lá Com o Oli Meu Deus do céu O Eriu ficou no meio De todo mundo O solo sagrado é dado A cura ancestral Ela é solta O Eriu pode ser morto A qualquer momento Mas ele não vai ser Juninho já vem ali No encalço do seu time O Eriu vai tentando sair Poder de Androinha utilizado Ele acabou errando ali Pô a gente achou Que ia haver uma Putada Uma jogada Ser legal pra caramba Só que aí Acabou errando Cara Não Você tem que jogar No meinho Tem um círculo ali É certinho Que você tem que jogar Bem no meio do círculo Faltou Nas aulas de geometria Aí O Tirael E Acabou não roubando o boss Que conseguiria roubar Tava com tudo pra roubar Tava com tudo pra roubar Não roubou Agora vamos ver O pessoal aqui Da Aliás Da Void Tá conseguindo fazer Já esse boss No top lane Já vai arrastando Vai dar uma aliviada Na pressão Só que Olha essa batilha Furi Tá caindo aos pedaços Essa batilha Da Void E as estruturas Por enquanto Do alunos da favela Tá inteira de pé Tá inteira de pé Eu acho que só a bot lane Ali A bot lane ainda Tá sem Uma torre É É só É só a bot lane Mesmo Que tá meio prejudicada Não sei nem Se eles vão ainda Defender Apesar É melhor eles Defender esse boss E economizar um pouco Aqui O que eles conseguem Eles vão respirar Agora Eles tem 3 minutos e meio De respiração Pra conseguir Pegar esse level 20 Conseguir Voltar nessa partida Por mais que vai ser Bem difícil Já que Todos os fortes Foram abaixo Todas Duas bastilhas Já foram abaixo E tem só Uma ali Que tá Lá no último Lá na capa Da gaita A última bastilha Do jogo Ali pra eles A do mid Então Eles agora Tem que respirar Pegar o level 20 Tomar cuidado Agora pra não Tomar o engage Aí 20 contra 19 E tentar se utilizar Melhor desse mediv Talvez colocar o mediv Na backline E sair com o Malfurda Do Silence E Sônia girando E Muradinho Estunando Então Acho que tá faltando Essa sinergia Com o mediv Aí Entrar na backline Já pra estourar Geral É Tá faltando Eu pensei até Que talvez eles Fizessem um Iolo Pra depois Escapar E quebrar a mid Line ali No caso Eles poderiam fazer O Elio tá pensando Em fazer isso É O problema É se eles Fizerem isso E tomarem o GG É Aí eles Acabam tomando o GG O Mania Que pode Olha lá Pronto Que fácil Era isso Era isso Agora 3 lane Impressionada Comandante Hamilton Flame 1 Me corrigiu Aqui Mal comandante Hamilton Do Marcelo Rezende Ah mas é o Hamilton Acho que é o Hamilton É o Hamilton mesmo? Será? Então eu vou fudir tudo Então eu vou fudir tudo Olha só o Eril fazendo ali Pra cima do Leomas O Leomas consegue dar Que ele sai Lens maroto Consegue sair no Portal do Linhares Só que o Linhares acabou sendo pego Comitível A batida Polibomba começa a passar Pra todo mundo Já sumiu A Polibomba E Fury Tá Olha só Luz da favela Vai vir pro GG Fury Então vira pro GG O Super Mega Meso Começa a tocar Dá aquela linizadinha Pra prolongar O Martelo de Sofuras Desce na cabeça Do Leomas E a Void Vai dando Por enquanto O tchau Dessa partida 30% 20% 10% Vitória De virada Aliás De virada Não Dá donos Da favela Nesse mapa Fury Garantiram ali Quase tomaram a virada Tomaram a pressão Acho que faltou Ou o engage Tentar na loucura Mesmo O engage Com o portal Aumentar mais o alcance Do portal Igual você falou Não precisava Diminuir o cooldown Dele Mas aumentar O alcance Pra conseguir Chegar nessa backline E tentar na loucura Mesmo Lógico Que teve um ótimo trabalho Aí Pro partido Do Tirael Foi um ótimo Pique Ótima resposta Pra essa comp Pra conseguir Deixar seu time Vivo Com o engage E ainda Tinha ETC Então talvez Se eles fossem Fazer esse tipo De composição Talvez eles Deveriam ter feito De forma diferente Mas mesmo assim Ótimo trabalho Por parte Dos danos Da favela Conseguiram Garantir a partida A gente vê ali O Ragnaros Olha como O Ragnaros Estragou o jogo Ele foi top Dano de cerco Top dano de herói E top Contribuição de XP Então aí Tá a prova Que o Ragnaros Realmente É um herói A ser contestado No meta atual Sim É No caso aqui O Mediv Ele ainda Conseguiu Estacar Tudo bem E Tentou fazer O trabalho dele Mas eu ainda Achei que ele Poderia ter pego O Alcance No caso Do Portal No 13 Eu achei que faltou Sim Ele poderia ter pego Pra tentar um Engage Engage Com Malfurion Com o Silence Sair no meio Deles E já Sair com o Silence Mas Optou aí Por essa build Acho que A Sonya Não se pagou Muito bem Por causa do Que tava Contra um ET Sem tirar ela Então complicou Bastante a vida Dela E o jogo Foi isso Eu só acho Que mesmo Aí A galerinha da favela Os donos da favela Ganhando O jogo Acho que faltou Aquela jogada ali Faltou a jogada Do Tirael Ali Na malandragem Roubar aquele boss Eu queria ter visto Se tivesse roubado o boss Eu acho que Nossa Mãe do céu Teria sido tão bonito Teria sido muito bonito Teria sido legal Sim Quanto a questão De escolha de talento Por enquanto Tudo bem tranquilo Não vi nada Tão diferente Assim Mesmo Moradim Só o Mediv Mesmo Aquele ressalto Não foi Não foi Decisivo Pro jogo Mas que Teria dado Uma ajudada E acho que Bem tranquilo Aqueles que estão Tão de escolha De talentos Talento Eu não vi Nada muito Diferente Só Liming Acho que Poderia Não foi Ruim A build Dela Só que Foi focada Nos mísseis Coisa que A gente Não está Vendo Muito Por aí Mas Poderia Ter Feito Um pouco Diferente Talvez Vindo De Blink No set Com a Mesma Build Mas Mesmo Assim Não está Errado Optou Por jogar Do jeito Que está Mais Play O pessoal Da Void Ver os Eus Que cometeram Que eles Ainda Podem Voltar Amanhã Eles Conseguem Voltar Para Final Sim Pode Voltar Para Final Já Vou Até Pedir Agora